Salve, combatentes! Vou mostrar pra vocês aqui hoje o low kick, tá? O chute baixo, o chute na coxa que a gente treina muito e faz muita execução desse chute no Muay Thai. Se você gosta desse tipo de treino, desse tipo de vídeo, deixa seu like aí com a gente, isso contribui muito com o nosso canal e também se você puder se inscreve aí, beleza? Precisamos da sua força. Vem com a gente, chute eficiente pra rua também, tá? Eu não chuto nessa posição que eu tô, simplesmente virando o pé, não posso fazer isso. Por quê? Porque meu pé tá bem na frente do meu oponente, eu tenho que pisar pra fora, certo? Pra eu tirar o meu rosto de alvo e não tomar um rodo. Se eu pisar aqui, ele me dá um rodo, beleza? Então eu piso pra fora, isso vai me dar mais força no chute. Eu dou o passo e chuto, canela, tá? Nunca com o pé. Movimentação. Movimentação. Piso pra fora, ó. Pisei, tá? Mais uma vez, ó. Beleza? Se for do outro lado, me acompanha aqui com gentileza. Vamos fazer aqui, ó. Pega na frente. Como é que eu vou fazer esse chute? Posso fazer de duas maneiras. Posso fazer de step, ó. Só que o meu pé já caiu. Pra fora. Não cai. Na frente. Mais uma vez, como eu disse pra vocês. Cai pra fora. Tiro chute, tá? Ó. Faço o step aqui, a troca da base. Tá? Tá nela. Ó. Já caí com o pé virado, ó. Lado de lá. Beleza? E posso fazer numa distância mais longa. Pisando, ó. Pra fora também. Observe sempre, ó. Pega a cabeça, Vitão. Saiu da linha de tiro. Do direto ou do direto do meu oponente. Beleza? E eu tô com a minha perna protegida também. Beleza? Vem com a gente na missão. Low kick. No meio da coxa. Pra meter o nocaute. Não se expõe e não perde o equilíbrio. Chute alto. Pede-se muito equilíbrio. Abraço. Vem com a gente na missão. Pra fora também. Pega a cabeça.